Você chuta pra lá o gol, né? A bola sai com você, né? Você, eu mando vocês Você vai com a bola pro seu time Vai com a bola? Vai com a bola pro seu time É, vai pra cima Vai pra cima, vai pra cima Vem Então vai sentar pra ele também Vem Vem, vem, vem Vem, 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 vem Vem, vem... Vem, vem Vem, vem... Valência, ó Vem, vem. Vem, vem Vem! Vem 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 Obrigado. 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 Obrigado.